Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais uma distribuição dos moradores de rua, fazendo a obra, o índice do Senhor. E queremos pedir que você deixe o seu like no canal do Pastor Chico Chagas, se inscreva, compartilhe para que mais vidas estejam sendo alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma oração para que Deus esteja abençoando a todos que estão aqui. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ser tão bom e maravilhoso meu Pai. E que o Senhor cada vez mais a gente está abençoando a todos que cumprem, que fazem essa obra meu Deus e que ajudam com o mantimento, dando os recursos meu Pai. Deus derrama suas bênçãos e estenda as suas mãos para que todos que estão aqui meu Deus veem estar sendo ricamente tocados e abençoados com esse comer e com essa água. Então meu Deus nos abençoa, nos protege e nos livra de todo o mal. Deus, nós sabemos que somos fracos, que somos pecadores, mas que o Senhor está conosco. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui entregando as quentinhas moradoras de rua. Então meu Deus nos guarda, nos protege. Obrigado, não estou em validade da serva não. Tudo bom? Amém, glória a Deus. Obrigado e desculpe, Deus que abençoa. Por tudo e... Amém, glória a Deus. Deus que abençoa, desculpe. Aí o que acontece? Eu vou sentar e comer, porque eu estou com fome. É, foi Deus que deu. Conta a fé, meu Deus que abençoa. E a felicidade e os anjos do céu que vivem na gente que nunca te forçaram. É, Deus amém. É, vamos agradecer, porque foi Deus que deu. Vou sentar e vou comer, porque eu estou com fome. É. Tá certo? Obrigado e desculpe. E a felicidade a você. Glória a Deus. Desculpe lá. Então, em validade da serva não. Boa chama. Amém, eu também. Vamos sábado, porque eu estou com fome. Pronto. Tá bom assim, meu Deus? Bom. Obrigado e desculpe, Deus do mundo, para aí. Não, sei de que é, não, para aí. Entendi, entendi. Onze anos. Pô, você é de 99. Desde 99 morando na rua? 99, é. Até aí, meu Deus. Caiu, olha só. Bom. Tem que olhar ali em cima do coisa. Pois pronto, amém. Tá bom assim, meu filho? Tá bom assim. Vamos sábado. Eu estou com fome, tá bem? Deus abençoe, meu Deus. Eu fiz cem vezes mais a você. Amém, glória a Deus. Está de parabéns, glória a Deus. Aqui estão os irmãos, estão pegando as quentinhas, que Deus a gente está abençoando eles cada vez mais. Amém, glória a Deus. É, de Chico Tiago. É, de Chico Tiago. Porque o meu menino é aquele que manda os mamães com a sua mãe. Sim. Aí ele cortou o pé, juntando latinha, ele é diabético, está com o pé dessa gordura. Eu recebi a minha mãe, que eu não vou mentir. Você poderia mandar, daí que eu moro no Chico Rio, mas uma quietinha para dois não dá. Pois tem que falar com os irmãos que estão fazendo a distribuição. Eu falo com você que é o dono que você libera, mas eles não dão, não. Mas fale com eles, fale com eles. Pronto. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, eu quero deixar a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que se encontra lá em Jeremias 33, 3. Que fala, clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Eu sei que em tempos de luta, em tempos de guerra, nós temos que louvar a Deus. Agradecer a Deus. Onde Jeremias estava quando ele escreveu esse versículo? Ele estava nas prisões. Eles estavam em lutas. Ele estava passando por uma prova. Mas o que ele fez? Ele estava no cárcere, mas ele clamou a Deus, mas ele buscou ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que mesmo ele estando no cárcere, na prisão. Amém, graças a Deus. Porque ele sabia que mesmo ele estando em cárcere, em lutas, em prisões, era Deus que estava guardando ele. Era Deus que estava cuidando ele. Até que Deus apareceu para ele e disse, clamai a mim e eu lhe responderei e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Cadê o pai? Chico? Cadê o pai? Lá na igreja. A igreja está orando por nós, né? É, sempre. A pessoa vai precisar por Deus. Ele, todo o dinheiro, sempre com ele, está só ganhando. Amém. Amém. É, foi Deus que deu. É, mas a gente crê que vai sobrar para quem está presando. É, porque é só para quem está na fila, mas Deus vai prover. Amém. Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, que... Amém, glória a Deus. Pronto, pronto. Pois se sobrar, você já pega lá. Aqui, amados irmãos, que... Infelizmente, infelizmente é uma realidade, mas não vamos generalizar, né? Porque tem gente que realmente pega. Amém. É, foi Deus que deu. Glória a Deus. Tá bom, pega lá para mim, velho. Você mesmo, eu tô pegando as coisas erradas. Não, pega lá. Eu fui atrás do carro, por eu pôr o pior na buscada. Isso. Tá massa. Bom, bom. Aqui os irmãos já estão pegando, já estão se retirando. Cremos que Deus vai fazer o mover, vai mudar a vida dele. Hã? Ah, vai, ele entregou. Ei, menino. A do meu filho, que eu sou a você. Sim, ele deu? Deu, a do meu menino. Viu? Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Agora Deus. Amados aqui os irmãos. Não, mas a gente passa lá na praça. Passa lá. Não é prazer pra lá em casa. A gente já poderia orar. Isso. Ora aí pra encerrar. Pois, amados. Agora nós vamos orar pra encerrar. Deixa os aleijados lá na praça. A gente vai deixar lá na praça e vamos ir orando pra Deus venha fazer o mover. Vamos encerrar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem dado em nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Ali os irmãos já estão comendo, meu Deus, já receberam as suas quentinhas. E Pai, muda a vida deles, transforma a vida deles e também faz o mover em nossas vidas. Que nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós somos falhos, fracos e pecadores, meu Deus. Então muda nossas vidas e transforma. Aqui uns irmãos ainda estão pegando. E ali os irmãos que já pegaram e estão comendo, meu Deus. Muda a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal do Pastor Chico Chagas e peguem. Se inscrevam no canal do Pastor Chico Chagas. E cremos que Deus ainda vai fazer muito mais nessa obra. Tchau.